Sem documento Sentindo o gosto ruim na vida real Eu me limito a saudação trivial Muito prazer em conhecer Tchau Vamos juntos então Tanta gente fuzilando Esqueceu de andar Mesmo ao futuro Eu vim passear Que beleza! Disseram que a vida é nesse lugar Depende da temperatura do ar Televisão, teto solar para ver Cerveja e cama para sobreviver Não me preocupa a quantidade de sangue Um dia salva, no outro dia faz mal Que gosto tem, o que faz bem Que gosto tem, é o que me importa Tanta gente fuzilando Me esqueceu de andar Tanta gente fuzilando Tanta gente fuzilando Peraí, peraí, peraí O negócio é o seguinte Tá bonito demais pra gente acabar agora A gente quer ouvir Todo Araújo e Viana cantando esse refrão Só vocês! Que eu desse meio ao mundo Por engano Bem forte só você Eu me passe Então vamos mais uma vez Muita gente Cuidando E se eu Cantar Omeiro ao mundo Por engano Eu me passe Ei! Eu me passe 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 Muito boa noite Porto Alegre, família Rio Fiquem com Gilson! Fiquem com Gilson!